Olá boys, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não me amore, esse papo de ver, não já vem, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei. O meu amor, não estou nessa, o que eu quero, se eu sei.